Mônica Novaes, eu fico curioso, né? A malandragem acha jeito pra tudo, né? Se tivesse essa criatividade e essa competência pra trabalhar, tava todo mundo bem. Mas leva pro lado do crime e aí é desse jeito que a gente vê na foto. Agora me explica, o que esse pessoal fazia? Olha, Branquinho, a gente anda aí pelos postos, né? Os combustíveis, o olho da cara, você quase deixa um rim lá pra abastecer. E aí existem aquelas promoções, são grupos de aplicativos que essas redes adotam pra que você possa ir lá abastecer com desconto. E foi justamente esse o pulo do gato. Com o envolvimento de pessoas que trabalham nessas redes de postos, de combustível, o que que acontecia? Você é cliente e chegava lá pra abastecer, por exemplo, 100 reais. 30 já ficavam, então, com os golpistas. E quem vai explicar isso melhor pra gente é o Tenente Soneguete. Boa noite, Tenente. O COD acabou efetuando essas prisões. Tenente Soneguete explicava que uma prisão aqui em Goiás e sete no Distrito Federal. Explica melhor como é que eles agiam e já tinha quanto tempo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Douglas. O COD, durante operações de visas na região leste do estado, realizou abordagem a um veículo em atitude suspeita. No interior desse veículo, a equipe policial encontrou uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Diante do modo do transporte desse dinheiro e outras suspeições, a equipe realizou diversas diligências e constatou que o indivíduo abordado estava praticando a fraude a essa rede de benefícios de postos de combustíveis. A prisão dele foi realizada em Goiás. Realizando outras diligências, a equipe policial do COD constatou que a outra parte da organização criminosa estava no Distrito Federal. Aí merece destaque o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, a Polícia de Goiás, com a do Distrito Federal, prosseguiu até o Distrito Federal e lá realizou a prisão de outros sete membros dessa organização criminosa. Eles movimentavam aproximadamente 30 mil por dia e devem ter praticado mais de 2 milhões de prejuízo a essa rede de postos de combustíveis. É uma única rede. É lógico, a gente vai preservar, não vai citar o nome dessa rede, a polícia civil vai investigar, mas é uma única rede. Isso, é uma rede de postos de combustíveis e esses criminosos fraudavam da seguinte maneira. Eles diferenciavam o pagamento em débito pelo pagamento em crédito ou em dinheiro. E com base nessas informações, recebiam parte do dinheiro que deveria ir para a rede de combustível. Tinha participação de pessoas que trabalhavam nos postos? Vários desses detidos são funcionários dessa rede de postos. Inclusive o gerente desse posto de combustível também foi preso por participação nessa organização criminosa. Foi fundamental também os celulares encontrados com eles. Era assim que eles aplicavam o golpe? Como é que eles faziam? Além dessa grande quantidade de dinheiro apreendido, 8 celulares foram apreendidos. Celulares esses utilizados na prática criminosa. O próprio frentista, no momento do abastecimento, praticava o crime junto com outros membros. É isso, né, Branquinho? A gente vendo aí combustível no preço que está, acharam um golpe milionário. Mas graças, então, a esse olhar atento da polícia, acabaram chegando a esses criminosos. E com certeza, né, tenente, perdão, com certeza devem ter mais envolvidos aí em outros estados, possivelmente? Esses criminosos praticavam a fraude nos estados de Goiás e Distrito Federal, com detidos em ambos os estados. Agora a Polícia Civil vai dar continuidade às investigações, tentando encontrar outros membros dessa organização criminosa. E com o apoio da rede de postos de combustível, saber o prejuízo estimado, que estima-se milhões de reais. Até então, até essa prisão ser efetuada, a rede não desconfiava desse desvio? Aparentemente não. Através do trabalho da equipe do COD, com o posterior apoio da equipe da Polícia do Distrito Federal, a rede de postos de combustíveis foi informada do crime. Olha só, então, essa importância, né, Branquinho? Foram 24 mil reais em espécie, dinheiro vivo ali, né, as notas em mãos, uma atitude suspeita e que se chegou, foi puxando o fio ali, se chegou então a essa organização criminosa. É, o giro é muito grande e esse pessoal deve ter pego muito dinheiro. Obrigado, Mônica, agradeço ao Soneguete e o pessoal do COD, que está fazendo um trabalho sensacional nos quatro cantos do estado de Goiás. Obrigado, Mônica, agradeço ao Soneguete e o pessoal do Soneguete e o pessoal do Soneguete.